e a nossa arte de hoje é um trabalho em cima de uma cúpula eu ganhei essa cúpula né gente já tem um tempo já foram duas e essa a gente vai trabalhar de uma forma bem simples utilizando corda de sisal vai ter um acabamento bem legal sem estresse você não vai precisar pintar fazer absolutamente nada a não ser que você queira e para essa cúpula ficar de pé gente estou colocando esse papelão redondo né que foi uma base é de fita crepe é só você passar cola quente encostou colou fácil né e pronto feito isso a gente vai fazer o acabamento da parte de cima só que a gente vai descer um pouco mais essa corda se você quiser fazer diferente tiver mais corda eu não fui além sabe tipo eu que gostaria de ir até o meio da cúpula com a corda mas eu só tinha esse pedaço de corda então eu só fui né até terminar a corda foi o máximo que eu pude então eu com a cola quente eu chego bem em cima dessa boquinha e vou colando vou girando aí depois eu já começo a diminuir né de passar cola quente já dá pra gente girando aí mas tomando cuidado para não ter muito afastamento então sempre que você ver que a corda tá se afastando da outra você vai colocando um pouquinho de cola quente e aí você vai girando vamos fazer isso também na parte de baixo ok vocês viram o máximo que eu tive de corda foi isso aí porque eu tinha que deixar um pouco para gente colar na parte de baixo porque é importante isso a gente fazer esse trabalho embaixo tem que ter esse acabamento depois disso gente não precisa de muita coisa aí agora o enfeite fica por tua conta mas o legal é que seja um acabamento rústico então eu achei uma essa cordinha aí de juta bem fininha então eu vou tirar um pedaço certo vou abraçar o meu vaso vou colar uma florzinha que eu já tinha pronta aqui mas não é difícil com um circulozinho e algumas pétalas assim como estou fazendo você corta um pedacinho cola a ponta você vai fazer isso várias vezes e aí é só você colando uma do ladinho da outra depois vai entrando até fechar e no meio eu colei uma pedrinha apenas isso já ensinei várias vezes aqui no canal com essa cordinha aí dessa juta que eu cortei eu abracei a garrafa então eu vi o tanto né que eu que eu vou precisar então vou colar e depois eu vou tirar mais pedacinhos dessa juta e vou colar florzinha e vai terminar a nossa arte de uma forma bem linda certo eu vou deixar vocês aí com final da nossa arte espero que vocês tenham curtido não se esqueça de deixar o like para fortalecer que que deus abençoe cada um de vocês tchau tchau e aí 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 e aí